Peraí, cara, não faz isso. Tudo bem? Obrigado. E agora, escola? Está indo muito bem. Você me deve 20 dólares. Eu não dou a mínima pelo que eles pensam. Eu o contratei para ser o capataz. Eles deveriam ouvi-lo como ouviram a mim. Ah, falarei com eles pessoalmente. Quando? Já, já. Já estou indo, já. E aí, Jack, sou mulher na linha 3. Obrigado, Jerry. E isso aqui, para onde vai? Para a Weirwood. Entendido. E aí? Alô?